Música Já tenho 13 anos que eu estive no janeiro Madrinha de casais com Pedro Gaiteiro Música Já sou mulherzinha, já trago sombrei Já bailo ao milho, com as pais do pedaí Música Nas pereiras já canto, nas pereiras já peiro Já não é, não faz, os piqueiros faz a gente De uma das águas, rasteiro, dragalho Que mata, de uma das apontas Música Já tenho 13 anos que eu estive no janeiro Madrinha de casais com Pedro Gaiteiro Música 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 Já tenho 13 anos que eu estive no janeiro Madrinha de casais com Pedro Gaiteiro Música 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 Todos acorrem por pelo primeiro E todas por portecinhas Já tenho três anos que os filhos por janeiro Madrinha, casais, rompeiro, gaitairo Já sou mulherzinha, já trago sombreio Já bailo ao domingo, pois mais judei Madrinha, casais, rompeiro Madrinha, casais, rompeiro A casca, amor e o venta do ano intenso De parte, madrinha, do teu sonho, gaitairo Casais que hoje eu vejo com Pedro Gaitairo Olha a gaita, agora vamos dar o que é que sabe virar Madrinha Madrinha, casais, rompeiro Madrinha, casais, rompeiro Madrinha, casais, rompeiro